Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheques Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade Eu sou poeta e não aprendi a amar